Música Quero ser santo, Deus paizinho Quero crescer, seu amigo Nunca perder minha inocência Ter esse jeito de Maria Eu quero sempre ter Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ensina-me a ser Como tu, domingo, sábio Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ora por mim Pra que eu nunca Me esqueça de ti Quero receber Eucaristia E levar a sério Minha confissão Leram as histórias Da Bíblia Fazer jejum e o meu tercinho Pra ser campeão Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ensina-me a ser Ensina-me a ser Como tu, domingo, sábio Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ora por mim Pra que eu nunca Me esqueça de ti Me esqueça de ti Também aprendi Também aprendi Com dom Bosco A fazer bem feito Minhas tarefas Ser sempre, domingo, do que pecar Ser sempre alegre E um dia Vou morar no céu Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ensina-me a ser Como tu, domingo, sábio Antes morrer, do que pecar Antes morrer, do que pecar Pequeno, gigante, quero viver Ora por mim Pra que eu nunca Me esqueça de ti Ora por mim Pra que eu nunca Me esqueça de ti